Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso? E aí, o que é? A segunda vez, o senhor não estás em nomeado. É que o senhor, que não há alguma coisa? Não há alguém. Eu sou Bradha Kisnh. Eu sou Bradha Kisnh. Você é a pessoa que ela fez? Você é a pessoa que ela fez? Você é o seu coração que ela fez? Você pode falar como um filho? Você é o filho que ela fez? Eu sei que ela fez. Eu sei. Ah! 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 Essa é a gente criei lá. Eu falei, ele foi ali, foi uma coisa que ela deu. Eu não sei se que você está fazendo. Eu não sei se que você gosta de me ajudar. Tudo bem, bai? Sim. Você está fazendo isso? Sim. Sim. Não vai fazer a vida dos anos. Não, não vai fazer isso aí. Você não vai fazer uma vida dos anos depois. Que é o Hit News? Você está fazendo o trabalho de uma vida. Sim. O que você está fazendo? Não vai fazer a vida dos anos. Você vai entrar no governo. O que? Você gostou doce? Sim, muito bem. Eu sei que... Eu não sei que eu estou fazendo isso... mas não estou fazendo isso... mas não estou fazendo isso. Probe? Que provas você? Sim, sim. Aham! É isso aí. Você vê isso? Aham! E aí? Você não vai ver isso, pai? Você não vai ver isso. Isso. Isso... Oh, isso é muito grande! A gente, a gente a gente não tem nada de medo de fazer isso aí, né? Tu não tem a provar, né? Oh, bai! Não é provar, não é? Como se você não sabe? Oh, bai! Você tem uma olhada para o que é? Eu te lembro, o que é que é? O que é que é? Oh, bai! Então, não tem mais nada! Assim, ela é uma olhada. Oh, bai! Eu vou te dar uma olhada para o seu melhor para o seu melhor. Então, você vai? Oh, filho! É que você vai fazer isso? Não, não vai? Vamos, não. Não vai? Não vai? Não vai? Não vai? Não vai? Não vai? Você não está no seu celular, posso dizer que ela está no seu celular? Você está no seu celular? Então, você já está no seu celular. Você está no seu celular. Você está no seu celular. Sim. Não é próprio! Você não está em casa, mas não é para você! Eu venha-me de ver! Sim! E aí, professora! Vou poder vir aqui para a próxima quinta-feira de nossos espantados. Como que você está no seu celular? Ah, de aprovo! Mas eu não sei o que não é o Bustu Pai, Sungdeh. E tata que eu não sei arrumar. Eu não sei o Bustu Pai. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu também gostei muito. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é um danar. Danar, Bustu, está aqui. Cima, Igan. Isso é um dano poros aqui, Bustu. Rô, eu não vou fazer isso aqui. Isso é um dano poros. Eu não vou fazer isso aqui. Isso é um dano. Não vou fazer isso aqui. Eu 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 não vou fazer isso aqui. Isso é um dano. Eu não vou fazer isso aqui. O que eu quero fazer? I Lehr, botei, não vou fazer isso aqui. Isso é um dano. Eu não vou fazer isso aqui. O que você achou? Oi, Gesteca. Você não vai ficar com os pais? Não, não é. Mulher-lhe não tem um rapido que eu não pensei. Mas não é porque eu não vou pensar em turquilho. Ok, vamos lá. Acumou de uma coisa. Fica-lhe a você, né? Fica-lhe a você. Fica-lhe a você. Fica-lhe a você, não? Fica-lhe a você. Fica-lhe. E aí 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 E aí